Se você está sofrendo com descanação nos pés e coceira, deve estar se perguntando se isso realmente é micose. Nesse vídeo eu te explico o que é a micose dos pés e como poder otimizar o tratamento. A micose nos pés, também conhecida como pé de atleta, muitas vezes pode não dar sintomas, mas ela é a principal responsável pelo aparecimento de outras micoses do corpo, como a das unhas e a da virilha. Os sintomas da micose nos pés incluem pele vermelha, inchada, descascada e com coceira entre os dedos dos pés, especialmente entre o dedo mindinho e o próximo a ele. A sola e o calcanhar do pé também podem ser afetados. Em casos graves, a pele dos pés pode causar bolhas e dor local. A micose dos pés pode aparecer em um adulto e em crianças. As causas contribuintes incluem sudorese, não secar bem os pés depois de nadar ou tomar banho, usar meias e sapatos apertados e condições climáticas quentes e ficar com os pés molhados por muitas horas ao dia. Além dos cremes antifúndicos, muitas vezes esse tipo de micose pode requerer tratamento com medicações orais e em alguns pacientes com inflamação intensa pode ser necessário o uso de antibióticos também. Algumas outras medidas que ajudam no tratamento são o controle da sudorese, secar bem os pés após lavá-los, o secador para ser usado como jato de ar frio para auxiliar, o uso de talcos, o uso de sprays antifúndicos ou antissépticos nos calçados, além de deixá-los ao sol pelo menos uma vez na semana. Reveze os calçados e evite usar o mesmo mais de um dia seguido. Use meias de algodão e troque-as diariamente. Gente, você está com dificuldades para tratar a sua micose nos pés? Conte aqui nos comentários. Hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.